Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quem Entende Alienígena aqui? Levanta a mão. Quem Entende Alienígena? Vem cá Alienígena. Vem cá, vem traduzir pra gente. Vem traduzir, vem cá. O Guardião... Muta aí, não deixa não. Muta aí, Guardião. Ah, ele Entende? Você entende alienígena? Ela é alienígena, ela vem invadir a terra, mas ela não entende o que a gente fala, pede pra ela levantar. Pede pra ela levantar. Pede pra ela levantar. Isso, vem cá. Ô guardião, vem cá, vem cá, ô guardião, vem cá, peraí, vem cá, pode vir. Vem cá, peraí, peraí, vem cá, vem cá. Fica aqui, deixa... O que foi? Eu sei que tá muita gente rindo, peraí, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho aqui. Peraí que o guardião tá... Não, o negócio tá complicado. Pode sentar aqui o guardião. Senta lá, senta lá. É muita gente. Não, já já vocês, ó... Peraí, pessoal, não vamos rir agora que o guardião... Peraí. Pode sentar ali no seu lugar. Aqui, aqui, aqui no seu lugar. A primeira risada que derem agora, vocês podem levantar, mas não rir ainda, peraí, peraí. A gente vai conversar com alienígena que tá bravo aqui, peraí. Pergunta pra ele, o que que ele veio fazer aqui? Será? 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 Mas peraí, o que eles tão falando, não tá entendendo? É, ela disse que veio enfatir a Terra e tem que dominar nosso planeta. Nossa. Ixi. Fala pra ela que tem... Tem outro alienígena na plateia. Tem outro alienígena na plateia? Tem outro alienígena na plateia? Quem que é? Ela só apontou, mas ela não disse. Ah, ela apontou. É. Deve ser... É verdade. Iiii. Será? Não, vai. Pode multar, vai, vai. Não tem falta de consideração, vai. Nossa senhora. Olha só. Não é quem ela quer atacar? Não, ela disse que é um colega dela que veio junto. Ah, deve tá paisana, né? É. Fala pra ela não invadir. Pergunta pra ela quantas naves ela veio. É, pergunta. Quantas? Quanta? Peraí, quantas? Ela disse que quatro. Quatro? Fala pra ela que tem mulheres grávidas, tem crianças. Calma, calma, ela tá brava. Quatro? Quatro. 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 O que que ela tá falando? Ninguém tá entendendo aqui. Ela disse que não se importa se tem mulheres grávidas ou não. Não se importa! Não, vai dominar. Vai dominar então. Tá. Tá bom, só... Quatro. 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 O que que ela falou? O que que ela falou? Ela disse que não tem tempo, vai ser hoje. Vai ser hoje? Pede pra ela sentar um pouquinho então. Tá, pede pra ela sentar então um pouco. Pede pra ela sentar. Só um pouco. O guardião, pode vir. Vem, vem, guardião. Valeu, guardião. Senta aqui. Não é possível. Não, agora perdeu o respeito. O guardião... Alô? Não diga alô, não diga alô, Cristina. Alô... Vamos lá. Alô... Tá todo mundo com multa aqui. O que que foi? Aqui, André. O que aconteceu? Caiu a ligação, eu acho. Caiu a ligação. Do quê? Caiu... Mas por que que eu tô segurando o telefone? Tá estranho, né? Não, pode desligar que tá atrapalhando o show. Desliga, desliga. Desliga, desliga. Desliga, desliga. Desliga, desliga. É, foi pra vibrar. Foi no vibrar isso. Foi no vibrar. É, no vibrar que tá atrapalhando o show. É, no vibrar que tá atrapalhando o show. E aí... É que esse daqui, gente... Não é possível. De novo. Alô? Alô? O sinal é ruim aqui dentro, né? Pega mal, né? Alô? Sinal é ruim aqui dentro. Deixa eu te perguntar um negócio. Acho que é melhor desligar, né? É, atrapalho de novo. É, atrapalho de novo. Mas só uma pergunta rápida aqui. Põe no bolso, põe no bolso, põe no bolso, põe no bolso. Põe, guarda, guarda no bolso. Desculpa. Não vai se repetindo. Tá bom. Não, tudo bem. Mas deixa eu te perguntar. Se você me visse assim na rua, atendendo o meu sapato, achando que era o meu celular, o que você ia achar de mim? Mas é o meu celular, esse aqui. Não, mas você ia achar o que de mim, assim? Que é meio maluco, né? É. Normal, né? Acontece. É. Mas deixa aí no vibra, tá? Para não atrapalhar. Obrigado, viu? É porque é o seguinte, gente. Nós já fizemos esse show aqui mais ou menos 33 vezes. 33. Não, não é possível. Vai lá. Ah, não. Ah, não. Agora faltou respeito. Vai lá, ó. Faltou respeito ali, ó. Peraí. Faltou, faltou. Olha lá. O que aconteceu? Faltou respeito agora. Vai. Não, eu não tô acreditando nisso. O que aconteceu? Eu não tô acreditando nisso. Que sensação é? Vem cá, vem cá. Cranhei na Mega Sena. Mega Sena? Sim. 33. 33. Vai lá, vai lá. Arrepenta. Vai, na multa, vai. Mas ele ganhou também. É o 33. Pode dividir, né? Você veio com quem? Eu vim com a amiga Erika. Cadê a amiga dela? Ah, mas você vai dividir com ela? Sim. Vai, vai dividir. Isso é uma sensação maravilhosa. O que que foi? É o 33. É o 33. É o 33. É o 33. Mas o que que aconteceu? Vai, guardião. Vai, se unir. Explica. Qual a sensação? É. É maravilhoso. Eu tô rico. Pode vir. Você veio com quem? Com ela. Cadê? Obrigado. Não tem problema. E que ela é sua amiga, namorada, esposa, sua namorada. Vai dividir com ela? Claro. Claro. Se deu bem. Mas só abre na segunda, tá, caixa, gente? Senta aqui. É, só abre segunda caixa. Isso. Não, é... Senta aqui. Isso é incrível. Você viu isso? Essa sensação. Vem, guardião. Pode vir, guardião. Pode vir, guardião. Pode vir. Vem cá, guardião. Nós vamos tirar uma foto agora. Quantas... Quantas multas... Vem, vem, guardião. Senta aqui. Não adianta. É só a gente. É só a gente. Vem, guardião. Vem. Diversas. Não respeitam. Pelo menos 33 multas você entregou. Ah, mais. Ah, só a gente. Na mega-sena. Putz. E aí? Vocês são maravilhosos, caralho de novo. Pera aí. Pode sentar isso. Pera aí, guardião... Segunda abre a caixa. O lagartixa pegou o lugar dele aqui. Pera aí. Desculpa. Senta aqui, guardião. Isso assim. Pera aí. É, o lagartixa. Pegou. Pera aí. Pera aí. Vem cá. Cadê o tradutor? Vem cá, tradutor. Pera aí, deixa ele... Sabia que você tem o poder da hipnose agora. Porque o nosso alienígena ali não entende. Pede, junta bem a cadeira. Pede pra ele juntar a cadeira, o alienígena. Isso. Isso. Vem cá. Vem do meu lado aqui. Você agora tem esse poder. Sabia? Você é o hipnotista agora. Só que você é hipnotista alienígena. Você tem que falar pra ela pra dormir. Quando você fala, durma na língua dela, ela vai dormir. Você quer ver? Hã? Sério? Sério, é verdade. Só que ela não me entende. Você fala, durma, ela não dorme. Entendeu? Só que se você falar na sua língua e na língua dela, ela dorme. Quer ver? Vai lá, fala. Já. 丈夫a. Quero ver. Fala car? A saúde, a pau, meu Deus. Fala assim, olhos abertos, fala. Senhora não! Então, é porque você tem esse poder agora. Porque, é ... ela não entende. Só entende você. Fala, durma de novo. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou fazer um... Vai lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Oh, cara de Deus! Não, não, não. Fala! Vai lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá! Vá lá! Vá lá! 3, 2, 1, abertos. Carnaval, os caras já saem tudo levantando. Não, não sei. Não, tranquilo. Não, pode sentar aqui. Isso aqui. Não sei, estava na sua mão. O lagartixa também tem. O lagartixa tem também. Também, a outra acabou, né? Espera aí, daqui. Lagartixa. Vamos lá. Vamos lá então, André. Vai a bombinha aí. Essa aqui é a granada hipnótica. Vou mostrar aqui. Isso aqui é a invenção do Pedrinho. Cadê o Pedrinho? Está aqui? Pedrinho, está aí? O Pedrinho não veio aqui. Mas se veio, não estou mais chegando, Pedrinho. Mas isso aqui é muito legal, a granada hipnótica. Essa granada, ela tem aquele poder incrível de fazer vocês dormirem. Quando ela explode. Somente quando ela explode. Ó, toca lá na mão. Vou tirar o pino. Esse é o pino de segurança. Joguei. Está aqui na minha mão, ó. Vou jogar para o alto. Quando ela explodir, vocês entram naquele sono profundo. Olha que legal. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo.